Olá, muito boa noite para você, o DF2 está no ar. O ex-diretor-geral da Polícia Civil, Robson Cândido, foi preso hoje preventivamente em uma operação do Ministério Público do DF. Cândido é suspeito de usar a estrutura da Polícia Civil para ameaçar e perseguir uma mulher com quem teve um relacionamento. Isso mesmo depois de ele ter deixado o comando da polícia.